Nóis chega embrasando na balada boladão Nóis é os MC que curte a ostentação Nóis desce pra BH, nóis sobe pra sampa Não importa onde nóis tá, nóis vai revolucionar Porque aqui nóis tem história na caminhada Aqui os moleque é zica e fecha na baixada É o madruga É o madruga É o madruga Nóis chega embrasando na balada boladão Nóis é os MC que curte a ostentação Nóis desce pra BH, nóis sobe pra sampa Não importa onde nóis tá, nóis vai revolucionar Porque aqui nóis tem história na caminhada Aqui os moleque é zica e fecha na baixada É o madruga É o madruga É o madruga É o madruga Nóis chega embrasando na balada boladão Nóis desce pra BH, nóis sobe pra sampa Não importa onde nóis tá, nóis vai revolucionar Porque aqui nóis tem história na caminhada Aqui os moleque é zica e fecha na baixada É o madruga É o madruga É o madruga Nóis chega embrasando na balada boladão Nóis é os MC que curte a ostentação Nóis desce pra BH, nóis sobe pra sampa Não importa onde nóis tá, nóis vai revolucionar Porque aqui nóis tem história na caminhada Aqui os moleque é zica e fecha na baixada É o madruga 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 É ocket